Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como é que estão vocês, vocês estão bem? Se estão bem com vocês, está bem comigo também, está bem com todo mundo, graças a Deus, não é isso? Então eu quero pedir a vocês aqui que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha lá, ok? Se inscrevam no canal, deixem o joinha, compartilhem, mandem para o seu colega, para o seu colega, seus amigos, ok? Ajudem o nosso canal a crescer, entendeu? E eu também estou lá no Kawai, lá no Kawai, ela é xerba cachorrão bruto, lá no Kawai, ok? Segue-me lá, faça o favor, eu agradeço muito a você, agradeço mesmo, tá pessoal? Muito obrigado, eu mesmo, e é você que assiste o canal, que é inscrito lá no canal, se inscreva lá no canal, assiste os vídeos, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, ok? E eu quero agradecer a todos vocês, eu estou procurando aí o meu colega Furão, que o cara está dando um nó da desgraça, o cara está dando um nó de arrepiar, o bicho é norcego, o bicho é pedarrinho, sabe? O bicho é, sabe como é que é? E eu vou procurar onde ele está, e o bicho é malandrão, sabe? O bicho é picantão, se esconde para não trabalhar, e eu vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Mas rapaz, ele estava me dizendo que estava com a caganeira danada, comeu o sarapaté, comeu o sarapaté, outro pai, com o sarapaté, fez mal a ele. Olha o bicho que está cagando, está cagando, olha, olha, está cagando, está cagando o carro, rapaz, vou pegar ele agora, você vai ver.